A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leandro, esta gamba aqui não se usa? Não se usa Dá para o papai, dá para o papai É rapidíssimo Leandro, estamos andando com uma Ferrari Eu andei uma volta agora com uma Ferrari Acelera, Giochi O Giochi vai entrar agora, escuta o barulho Na volta Escuta, escuta Acelera, Giochi O Giochi, tu não tem noção Não, Leandro Porra Tu não tem noção Toma aqui, o Giochi está andando Eu andei agora, o Giochi está andando Olha aí Pera Giochi, Pera Giochi Fala aqui Olha aqui Olha aí Olha aqui Olha aqui A CIDADE NO BRASIL Piscar! O que você vai fazer, Paty? Ah, vai me trair danada! Traditora, porque não tem uma Ferrari! Acompanha! 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 O que é isso?